Candidato Enéas Carneiro Essa figura exótica, um meteoro eleitoral O senhor grita como um alucinado Enéas! Sou candidato a deputado federal, meu nome é Beias Meu nome é Enéas! Sou candidato a deputado federal, meu nome é Beias Meu nome é Enéas! Será finalmente a vitória Andaluz contra as Tebas? Enéas! Minha luta é da ordem contra a desordem Preparo contra a ignorância, 56, 56 É como se fosse um gigantesco, walkie-talkie Com seus tentáculos, julgando todas as nossas riquezas Entrenando ação para os donos do mundo, walkie-talkie Com seus tentáculos Ordem, 56, 56 Preparo, 56, 56 Coragem, 56, 56 Enéas, meu nome é Enéas! Honestidade, 56, 56 Independência, 56, 56 Decência, 56, 56 Enéas, meu nome é Enéas! Enéas Carneiro, essa figura exótica que aparece na vida política do país De quatro em quatro anos O senhor grita como um alucinado Enéas! Sou candidato a deputado federal, meu nome é Enéas Meu nome é Enéas! Eu represento a voz dos oprimidos O genito dos que sofrem O bramito dos que clamam por justiça, 56 Enéas! Minha luta é da ordem contra a desordem Preparo contra a ignorância, 56, 56 É como se fosse um gigantesco, walkie-talkie Com seus tentáculos É conduzir o nosso povo Com a humanada de búfalos Para o precipício, para a extração Com seus tentáculos Ordem, 56, 56 Preparo, 56, 56 Coragem, 56, 56 Enéas, meu nome é Enéas! Honestidade, 56, 56 Independência, 56, 56 Decência, 56, 56 Enéas, meu nome é Enéas! Primeiro lugar em todo o curso primário Enéas! Primeiro lugar em todo o curso de jazô Enéas! Primeiro lugar no vestibular de medicina Enéas! Primeiro lugar no vestibular de física e matemática Enéas! Um gigantesco, walkie-talkie Com seus tentáculos Enéas! Ordem, a humanada de búfalos Enéas! Meu nome é Enéas! Enéas! Um gigantesco, walkie-talkie Com seus tentáculos Enéas! Uma humanada de búfalos Enéas! Meu nome é Enéas! Muito obrigado!